E aí galera, beleza? Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês aí sete motivos pra você, mano, comprar o Honda Civic geração 8. Esse daqui que a gente tá é ano 2009, um LXS automático. Eu vou passar aqui a minha opinião de sete motivos aí pra você comprar um carro desse. Sete motivos é que vale a pena ter um carro desse, beleza? Então um dos primeiros motivos pra você ter um Honda Civic nessa geração aqui é com certeza o mercado do carro, né cara? É um carro assim que o preço de tabela desses carros aqui durante o ano todo é muito bom. Tem tipo assim, ou ele mantém um preço ali, né? Ou cai muita pouca coisa abaixo da tabela. Ou ele tende a aumentar a tabela, né? Que é o que tá acontecendo agora. É que os carros estão aumentando a tabela, então o Civic não é diferente, tá? Então o preço de mercado desse carro aqui, sobre tabela FIP desse carro aqui, você sempre vai conseguir a tabela boa dele. E mesmo em outros anos também, galera, a tabela do Civic sempre foi uma boa tabela, sabe? Tipo, você consegue vender muito bem esse carro. E outra, é um carro assim que se você anunciar coisa assim de uma semana, galera, você vende um carro desse. Então ter Civic é ter dinheiro no bolso, entendeu? Se você tem um carro desse daqui e quiser vender, se você anunciar coisa de uma semana, duas semanas no máximo, você consegue vender esse carro. Então é muito fácil o mercado desse carro aqui, pra você sair do carro, pra você vender, é muito fácil. É um carro assim que a galera procura muito, né, galera? Então é muito fácil a revenda desse carro, você consegue vender muito fácil. Não é um carro que você fica preso, né? Tem carro que você compra assim e pra você conseguir vender depois é um pouco complicado. Não é o caso desse carro aqui que você consegue vender muito bem e muito fácil também, né? Então o mercado desse carro aqui, galera, é muito fácil. Se você pensa em vender um carro desse aqui, coisa de uma semana, duas semanas no máximo, você vende esse carro e muito bem. O segundo motivo, galera, é que esse carro aqui é um carro muito confiável. Tem uma manutenção muito confiável, galera. Não um carro que quebra fácil, né? Não um carro assim que você vê direto em oficina mecânica pra poder tá arrumando. Esse carro aqui é um carro que só vai pra oficina pra você trocar óleo, fazer revisão normal como qualquer outro carro, né? Trocar óleo, filtro. Agora a manutenção pesada mesmo é coisa que você não vai ter com o carro, tá? É um carro assim que dificilmente vai pra oficina e quando vai é pra fazer coisas comuns de qualquer outro carro, tá, galera? Então a manutenção é muito confiável desse carro aqui. O terceiro motivo, galera, é a posição de dirigir desse carro que, meu, a posição de dirigir aqui agrada muita gente, cara. Muita gente, principalmente eu. Eu gosto muito da posição de dirigir desse carro que dificilmente você encontra outro carro assim que tem, que te passa aquela sensação boa de dirigir e o Civic consegue passar isso pra você. Então a posição de dirigir desse carro aqui é extraordinária, é muito boa, é muito boa. E eu curto bastante, galera, curto muito mesmo. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco como que é a posição de dirigir desse carro. Você pode ver, ó, é uma posição muito elegante, muito boa. E tá vindo agora uma viatura ali. Deixa eu ver o que eles querem. E tá vindo agora uma viatura ali. Espera aí, me falou pra mim gravar em outro lugar ali. Aí eu vou subir ali na rua de cima. Vou subir na rua de cima ali agora, galera, pra terminar o vídeo. Ai, que situação inusitada, né? É que, o que que acontece? É, tá um pessoal andando de moto aqui e os caras tão empinando, sabe? Então, acaba aqui atrapalhando um pouco a gravação, entendeu? Eu acho que eu vou gravar ali, ó. Aí, galera, acho que aqui é um bom lugar pra gravar. Aí, eles pediram pra eu poder gravar em outro lugar, né? Certo? Eles estão... Queria parar a viatura ali, né? Pra poder ver o que que tá acontecendo. E aqui é um lugar, sim, galera. Eu já até fiz alguns vídeos antes. Que é um lugar, assim, meio complicado à noite, sabe? A galera vem aqui pra zoar bastante. Então, aí acaba que... E a polícia acaba vindo aqui também pra poder fiscalizar, né? Essas coisas. Mas não é o nosso caso aqui. A gente tá apenas gravando os conteúdos de carro aqui, sabe? Então, é... Vou continuar o vídeo aqui. Então, a posição de dirigir desse carro, galera, é uma posição, assim, que eu, particularmente... É... Eu sou suspeito a falar. Porque é uma posição, assim, muito agradável. Tipo, você sente o carro, sabe? Você sente... É... A sensação de... Sensação boa de dirigir o carro, né, galera? Então, é muito boa. É muito boa. E eu curto bastante. Então, é o terceiro motivo aí. É a posição de dirigir desse carro, que é muito boa. Aqui tem... A gente tem o painel velocímetro lá em cima, né? E o contagiro aqui embaixo. Então, o campo de visão que você tem é muito agradável. E, tipo assim, o painel dele é muito longe, galera. Tipo, você não consegue alcançar, sabe? É uma sensação de profundidade muito grande. Então, é excelente a posição de dirigir. E se você gosta de dirigir, o Civic, mano, né? É... Vai te agradar muito. Galera, e o quarto motivo, galera, é a estética desse carro, né, cara? Tipo, é uma coisa, assim, que eu não canso de dizer. Que esse carro aqui, realmente, é um carro, assim, muito bonito, né? Apesar de ser um ano 2009, né? A geração 8, um pouco mais antigo. É um carro, assim, que ainda agrada visualmente a muitas pessoas, tá? É um carro, assim, muito bonito, realmente. A estética desse carro. Inclusive, eu acho esse carro, assim, um pouco mais bonito do que a geração, próxima geração dele, que é a geração 9, né? Que é ano de 2012 até, acho que 2016, se eu não me engano. Então, eu prefiro ainda mais a estética do Civic G8. Tão que a geração 9 seja bonita. É muito linda também a geração 9. Mas a aparência desse carro aqui é uma aparência muito elegante, né? Uma aparência mais esportiva, né? É um carro, assim, que você... Que agrada muito, né, galera? Então, o quarto motivo aí, com certeza, é a aparência, né? A estética desse carro aqui, eu acho muito top, galera. Muito top. Então, esse carro aqui sempre vai ser muito bonito, né? Ele continua sendo, né? Apesar, quando esse carro foi lançado, a galera pirou nesse carro, né? Então, na beleza dele, e até hoje, ainda agrada muitas pessoas, né? Então, é um motivo muito bem válido. O quinto motivo, com certeza, é sobre peças, tá, galera? Às vezes as pessoas falam, pô, um Civic vai ser complicado de peça. Não, galera, não é. É um carro, assim, muito fácil de você encontrar peça. Você consegue encontrar Mercado Livre, na internet, é muito fácil de você encontrar peça desse carro, tá? E, assim, relativamente barato, tá, galera? Não são peças, assim, muito caras, não. Claro, se você for comprar na concessionária e tudo mais, realmente, dependendo da peça que você for comprar, é um pouco mais caro, é um pouco mais salgado o preço. Mas você consegue peças muito, muito fáceis nesse carro, tá? Não é um carro, assim, que você compra, aí você fala, pô, pra achar peça é difícil, tal, vou ter problema. Não, galera, aqui você acha peça em qualquer lugar. Então, pra você fazer manutenção nesse carro aqui, é muito fácil. E você consegue achar peça na internet muito fácil, aí, galera. Então, é um motivo, assim, muito bom, né? Então, é a questão de peças desse carro que é muito fácil conseguir, tá? O sexto motivo, galera, é que essa geração aqui, a geração 8, é um motor 1.8, né? De 140 cavalos. 138 na gasolina e 140 no álcool. Mesmo que seja um motor 1.8, galera, é um motor, assim, que é muito forte. Em comparação a carros 2.0, galera, o Civic é um carro que anda muito bem, apesar, né, de ser um motor 1.8, né? De 138 cavalos na gasolina e 140 no álcool, é um carro, assim, que anda muito bem e me agrada muito, tá? Apesar de ser um carro 1.8, anda mais que muitos carros 2.0 por aí, tá, galera? Então, é um dos motivos aí, bem válido mesmo, que é o desempenho desse carro aqui, é excelente desempenho, galera. Eu, particularmente, eu gosto muito do desempenho desse carro, mano. Agora, o sétimo motivo, galera, é a estabilidade desse carro, tá? Eu gosto muito da estabilidade desse carro, o Civic tem uma estabilidade muito boa. É um carro assim que, ele, por ter a suspensão um pouco mais rígida, ele é muito bom em curva, muito bom em pista, tá? Então, a estabilidade desse carro aqui é excelente. Eu, particularmente, eu gosto muito da estabilidade desse carro. Então, é um carro assim que faz curva muito bem. É um carro assim que, na pista, é uma verdadeira nave, galera. Então, é um carro assim que você não tem aquele medo, sabe? Não é aquele carro bobo em curva, que é meio mole. Então, é um carro assim que você pode fazer curva muito bem com ele, né? Pra você que gosta de pegar uma estrada, pegar uma pista aí, você pode fazer curva muito bem com ele, que você vai gostar bastante. Então, é um carro assim muito bom de curva, um carro muito firme. Então, o sétimo motivo aí, com certeza, é a estabilidade desse carro que, meu, é sensacional a estabilidade desse carro, né? É muito boa mesmo. Apesar de ser um carro mais antigo, ele tem uma estabilidade bem aceitável mesmo, galera. Não é um carro muito bobo em curva, não. É um carro extremamente firme, né? É um carro extremamente bom em curva. Então, tem muitos carros mais novos aí no mercado e que pecam um pouco em instabilidade. Então, o Civic é um carro assim que eu não tenho nada a reclamar. É um carro assim que te traz muita segurança. Você se sente muito firme ao dirigir esse carro. Então, isso não é um carro que te passa medo em algumas curvas. Então, o sétimo motivo é esse, galera. E se você gostou desse vídeo, galera, se inscreve no canal aqui embaixo, deixa seu like, seu comentário. E, meu, sete motivos excelentes aí pra quem quer comprar um Civic. Sete motivos assim, bem aceitável mesmo, galera. Então, espero que vocês tenham gostado, espero que ajude vocês aí. E se inscreve no canal, deixa seu like. Tem três vídeos por semana, muito conteúdo bom pra vocês aqui. Muito conteúdo de carro. E valeu, tamo junto e até o próximo vídeo. Falou? Fui!